Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como os demônios agem na vida de uma pessoa e você nem percebe. Como os demônios agem e você nem percebe, você nem entende que são demônios. Você sabia que tem muitas coisas na nossa vida que começam a dar errado e começam a ter problemas ou começam a acontecer coisas estranhas? Você sabia que são ações demoníacas? Eu vou te explicar como você vai entender, como você vai saber que são ações demoníacas. Por quê? Tem fatos que não são por causa do homem ou por causa da mulher, mas tem coisas, tem fatos que ocorrem é por causa de demônios. E muitas vezes você briga com pessoas, você discute com pessoas, mas no fundo da vida daquelas pessoas, quem está fazendo aquilo com aquelas pessoas, que está te levando a brigar com aquelas pessoas, são demônios. E você não tem percebido que são demônios que estão usando aquelas pessoas para afrontar você, para prejudicar você, para tirar a sua paz ou até mesmo para ter inveja de você. Então hoje você vai entender, vai aprender como agem os demônios. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus, para que você possa ver que realmente os demônios agem na vida das pessoas e muitas pessoas não entendem que são os demônios. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, verso 11 e verso 12, que diz assim, E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Essa história você conhece, você sabe qual é. Aquela mulher que andava curvada, ela não conseguia endireitar-se fisicamente mesmo, literalmente. Ela sentia como se fosse um peso nas costas dela, que ela não conseguia ficar ereta, ela não conseguia, literalmente. Ela só andava encurvada mesmo. E ali tinha um demônio, tinha um espírito agindo na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela procurou vários médicos, tomou vários tipos de remédios. Mas, para causas espirituais, não existe remédio. Para causas espirituais, não tem médicos que detectam. As causas espirituais são detectadas pela unção do Espírito Santo. Pelo discernimento de homens e de mulheres de Deus, que conseguem, pelo raio-x espiritual do Espírito Santo, detectar que o problema na vida de tal pessoa são espíritos malignos e demônios. Então, essa mulher, quanto Jesus disse, está livre da tua enfermidade, aquele demônio saiu da vida daquela mulher e ela conseguiu andar ereta. Aquela mulher foi curada, foi livre daquela doença espiritual. Os demônios, eles agem de várias maneiras na vida das pessoas e tem muitas pessoas que não percebem. Por exemplo, tem aí homens que são casados e que esses homens, eles são fiéis às suas esposas. Eles tratam as suas esposas bem, assim, esposas, eu estou falando de muitos casais, né? Mas tem homem que trata a sua esposa bem, ama a sua esposa e, de repente, a cabeça daquele homem vira. De repente, a mulher começa a ver que aquele homem está estranho, não parece mais aquele homem que aquela esposa conhecia. Aquele homem virou a cabeça, aquele homem começou a ficar debaixo de um encantamento espiritual e começou a procurar outras mulheres, começou a dormir fora de casa, começou a trair a esposa. Isso são ações demoníacas e não adianta a mulher brigar com o marido, não adianta. Não adianta a mulher jogar uma panela de pressão na cabeça do marido. Não adianta a mulher xingar, bater, esmurrar o marido. Não adianta, porque a causa daquela virada de cabeça do homem, do marido, é que está debaixo de um encantamento espiritual das trevas, de alguma obra de feitiçaria, macumba. E o que a mulher tem que orar a Deus para perceber? Para perceber que é obra maligna. E o que a mulher tem que fazer? Porque se brigar, xingar, não vai adiantar nada. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, que diz assim. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, não são contra pessoas, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Se você se encontra nessa situação que o teu marido ou que a tua esposa virou a cabeça de repente, e você sentiu que ele ou ela está sob debaixo de encantamento espiritual das trevas, você tem que jejuar. Você tem que entrar em jejum. Oração para que seja cancelado aquela obra maligna sobre o seu marido, ou para que seja cancelada, cancelado aquela obra maligna sobre a sua esposa. Porque os demônios, eles agem na vida das pessoas de várias formas. E de uma das formas, são através das obras de bruxarias, feitiçaria, macumba e magia negra, que faz com que a cabeça do homem ou que faz com que a cabeça da mulher mude de repente e começam a vir as traições. Até mesmo, não é só traição que acontece em um relacionamento. Também, um homem, um marido, ele pode começar a ter vícios, até mesmo de droga, bebida. Isso também são influências malignas. Você percebeu que o teu marido, ele não bebia, ele não fumava. De repente, ele começou a ter vícios. Então, isso são ações diabólicas. E não adianta você brigar com ele, não adianta você xinhar ele ou ela. Você tem que entrar em jejum e oração. E também conversar com ele, ó, vamos orar, vamos jejuar. Mas se ele, por estar debaixo de um encantamento de feitiçaria, não ter força para jejuar, então você vai jejuar. Você vai entrar em jejum. Você vai entrar em campanha. E aí, aquele encantamento espiritual das trevas vai ser cancelado, vai ser destruído, vai ser repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ter vitória. Então, os demônios, eles agem de várias maneiras. Os demônios também agem através das brigas. Mas, pastor, tem pessoas que são ignorantes mesmo. Aí pronto, aí que o diabo entra mesmo. Ele entra ali naquela situação que a pessoa é ignorante, brava, e ainda usa aquela pessoa para entrar em desentendimento com você. Os demônios, ele age na vida daquela pessoa que já é ignorante, que já é brava, aproveita essa situação e começa a usar para vir contra você. Aí vai destruir os dois lados. Tanto aquela pessoa que é brava, ignorante, que está dando lugar para o diabo agir. O diabo vai usar aquela pessoa para tirar a tua paz e aí vai entrar em contentas e brigas. São essas maneiras que os demônios agem também na vida das pessoas. E você, você tem tido problemas com alguém? Tem tido lutas, desavenças com alguém? Você já orou se pode ser uma ação maligna? Você já orou se poderá ser ou pode ser uma ação de demônio para tirar a tua paz? Para que você tenha prejuízo? Ore a Deus, jejue, porque Deus vai te mostrar se... Por que aquela pessoa está se levantando contra você? E pode ser ações demoníacas. E quando é ações demoníacas, não adianta você brigar, você xingar com a pessoa. Você tem que ficar somente orando, no Espírito, clamando a Deus e repreendendo todo o mal pelo poder do nome do Senhor Jesus, porque a tua luta não é contra aquela pessoa. Você tem que vigiar com aquela pessoa. E a tua luta não é contra aquela pessoa, mas contra o mal que está agindo na vida daquela pessoa para tirar a tua paz ou para tirar a tua tranquilidade. Nós estamos em uma época em que nós temos que ter o discernimento espiritual. Você tem discernimento espiritual? Você tem visão espiritual? Não, pastor, eu não tenho. Então peça a Deus, que Deus vai te dar discernimento espiritual. Deus vai te dar visão espiritual. E você vai começar a entender por que certos problemas estão se agravando. Se você vê que é problema espiritual das trevas, você vai repreender pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas se aquele problema que está se levantando contra você, se aquela dificuldade está no teu caminho, se não for ações demoníacas, você vai pedir sabedoria para Deus para contornar aquela situação. Mas na maioria das vezes são ações demoníacas para colocar impedimentos, barreiras na nossa vida. Aí é só nós orarmos e repreendermos todo o mal e as ações malignas são derrotadas e cairão por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus e você vai começar a ter uma vida abençoada e uma vida com sucesso. Mas você tem que ficar de olho se o que está acontecendo com alguém ou a barreira que está na sua vida ou se alguém está se levantando contra você ou algum problema na tua família, você tem que orar a Deus e pedir discernimento para ver se são ações malignas. Porque na maioria das vezes os problemas são ações demoníacas e você precisa repreender todo o mal pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoa, fique na paz do Senhor Jesus, se inscreva nesse canal, comente aí as suas experiências do que você passou sobre ações malignas, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais e não se esqueça de deixar o teu like aí. Deus abençoa. E aí Obrigado.